A Polícia Federal, com autorização da Justiça, desarticulou uma organização criminosa acusada de grilagem de terras e crimes ambientais no Piauí. Segundo a investigação, o grupo começou a vender terras da União no Estado no ano de 2020. Durante a Operação Terra Prometida, mais de 150 agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados judiciais no Piauí contra a organização criminosa que grilava, invadia e loteava terras pertencentes à União no município de Cajueiro da Praia. As práticas criminosas iniciaram em 2020 durante a pandemia de Covid-19, com invasões e documentos falsos. Os acusados lotearam as terras clandestinamente visando a especulação imobiliária, o que resultou no ajuizamento de diversas ações de reintegração de posse e a abertura de boletins de ocorrência. A organização criminosa, além do estelionato, cometeu crimes ambientais na região. Dos 24 mandados judiciais, 10 foram de prisão temporária, 13 foram de buscas e apreensão e 1 de reintegração de posse. Se condenados, os acusados podem pegar até 30 anos de reclusão pelos crimes somados.